E aí galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, eu vim trazer um manual de Demon Slap que mesmo sonou e aba pra vocês. Adicionando várias leixirins, trajes, roupas, respirações da água, do fogo, do sol e muito mais pra vocês. Pessoal, pode ser pra deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Como eu sempre digo, bora pro vídeo e vai por essa galera. Então galera, primeira coisa aqui, vamos pros trajes que temos aqui. Temos alguns trajes e algumas cabeças de personagens igual o mod de PC de Demon Slayer. Temos aqui, ó, esse daqui que é a parte do pilar do som e tal. Temos aqui a roupinha do pilar da névoa, bem legal. A cabeça do Tanjiro versão Oni. Temos aqui aquelas abas do Lua Superior 1, a lâmina do Lua Superior 1. Temos aqui a cabeça do Renguko, bem legal. Temos essa sainha e essa outra sainha. Deve ser alguns dos Luas, né? Porque tem o Lua que usa sainha. Não tem problema lá. Lá é normal usar sainha, né galera? Eu sei que aqui não é tão normal assim não, mas lá é. Tá, temos aqui isso, 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 beleza. Temos aqui a marca de caçador. Essa daqui é a marca de caçador da respiração da água, da respiração do vento e da respiração da névoa. Aí tem aqui esse daqui que é tipo umas kagunis de Oni. Tem aqui a forma de Oni, o Lua Superior 1. Sei lá, com chifre despertado. Aí tem aqui o Lua Superior 1, cara básica. Aí tem a roupa do Zenitsu, roupa do Tomioka, roupa do Tanjiro. Então como você pode ver tem roupas, tem a parte da cabeça dos personagens. Então tipo, dá pra você fazer umas coisinhas legais com isso, galera. Dá pra você jogar bem e se diverte bastante aqui e tal. Temos aqui ó, tem aqui a roupinha da canal. Da canal não, da... Como é o nome dela? Da Shinobu, Shinobu, minha Shinobuzinha. Temos aqui do Renguko, do Obanai. E tem a roupa básica aqui do Obanai. Roupa do Tanjiro, só que com sangue. Tem essa parte de baixo, deve ser do Lua Superior 2. Tem aqui daquele Lua Superior, né, o que era fedidinho. Eu nem lembro qual Lua que ele é. Então é o Lua Superior 2. Tem o Chifre de Oni, tem até o Chifre de Oni, galera. Pra você utilizar. Então tem uma variação de coisa legal, galera. Tem umas coisas a mais que nem a versão da Adam do mod de PC tem. E tal, bem interessante. Gostei, tem umas coisinhas a mais a mais. Meu Deus, não quer soltar, solta. Isso. Tá, aqui ó, tem outras roupas, galera, pra vocês. Então você vai ter uma variação boa de roupas diferentes. E também, aqui ó. Esse daqui é o dos caçadores de Oni. Tem até o sapatinho dos caçadores de Oni. Eu tenho aqui daquela Oni, a Lua Inferior, uma das Luas Inferiores. Tem dessa daqui, que eu não sei quem é essa daqui, eu não lembro não. E essa daqui também não, não sei. São dois personagens que eu não lembro, é claro. Do Lua Superior 3 ou é 5, eu não lembro. Que ele usa essa roupa. E tal, tem aqui o do Lua Superior... Do, do Respiração do Som, né? Do, do... Até, eu tô confundindo aqui os nomes, galera. Tem aqui o que usa a Respiração do Vento. É que é muita coisa, galera. Deu, mas eu lembro, é bem complexinho. Tipo assim, tem coisas que ainda... Tipo assim, eu tenho que lembrar, né? Há um tempo em que eu não sei o que eu assisti. E tal, mas tá. Mas tem aqui de vários personagens e tal. Você vai ter várias opções de roupas aqui. Vocês podem estar vendo aqui. E tal, a cabeça dos personagens. A cabeça aqui. E outros, até do Lua Superior 1 aqui. Então vai ter vários estilos de roupa pra você montar com as roupas dos personagens. E tal. E uma mistura. Tem as Genkai. É, que é Genkai deles aqui. Tem o sangue de Oni. Não sei se eu viro já Oni, mas tá. Aí até que Genkai deles aqui. Eu acho que se eu achar, eu utilizo. Eu tenho que ser Oni. Vamos tomar o sangue pra ver se virou Oni já direto. É, não tô virando Oni não. Não tá acontecendo nada tomando isso aí não. Pelo que eu vi, não tá aparecendo nada nos textos não. É, não apareceu nada não. Então eu não sei dizer, galera. Não sei dizer, mas essa daqui ó. Dá pra você usar como arma mesmo. Que elas causam dano e tal. Mas elas tinham as habilidades próprias delas. Não tá pegando ainda. Eu acho que o criador ainda não colocou. Mas tem aqui algumas armas de Onis pra você utilizar também. O sangue ainda não tá funcionando. Então mesmo se você tomar o sangue de Oni, você não consegue tá virando um Oni, tá galera? Só pra avisar. Aí temos aqui ó, as espadas. Tem aqui ó, a espada do Zenitsu, da respiração do trovão. Respiração do trovão, primeira forma. Respiração do trovão, primeira forma. A respiração do trovão, sexta forma. Respiração do trovão, tá bem bonito o dragão, galera. O dragão de raio tá bonito, ó. O design dele, tá bem bonito. Eu acho que só tem essas duas formas, né? A do primeira e a sexta. Ó, a respiração do som. Gostei, essa espada ficou bem grande, né? Não é tão grande no anime, mas eu gostei. Ficou bem grande. Tem aqui a primeira forma, quarta forma, quinta forma. Bem legal, só não tá saindo a partícula. E primeira forma aqui. Aí temos aqui a respiração da água, do Tomioka. Aí vamos aqui ó, primeira, segunda forma. Aí tem aqui terceira forma, bem bonita mesmo. Quarta forma, a quarta forma não aconteceu nada. Quinta forma, quinta forma tá meio bugada. Sexta forma, sexta forma tá caindo água do céu, tá chovendo. Sétima forma, a sétima forma foi linda, ó, bem bonita. Oitava forma, aí tem a nona. Olha que lindo, galera. Essa nona é linda, linda, linda. Parece que tem uma Blade Blade. É Blade Blade. E tal, vamos ver aqui. Décima forma, dragão de água, né. Décima primeira forma, que é linda também. E a primeira forma aqui. Então vai ter doze forma a respiração. Aí tem a respiração da névoa. Primeira forma. Ah, da névoa não tá funcionando não, galera. A respiração da chama, do sol. Segunda forma da respiração do sol. Ah, terceira forma da respiração do sol. Linda, galera. Quarta forma. Quinta forma. Aí tem aqui. Sexta forma da respiração do sol. A sétima. A oitava. Nona. Linda. Décima. Linda demais. Eu acho que a décima mistura todas. Não, a décima só tá aí. E décima primeira. A décima primeira é o dragão de chamas. Aí, aí tem aqui a décima segunda, que mistura todas as respirações, né. Não é. É, décima terceira. Aí, ah, décima terceira, ó. Tá misturando todos os ataques em um só, galera. Realmente muito lindo, ó. Muito lindo mesmo. Até o dragão e tal. É, a décima, então. A do sol, galera. Tem décima terceira forma. Então, tem treze formas. Tem aqui a da água do Tanjiro. Tá pequena no cheirinho dele. Eu não gostei do cheirinho dele. Eu achei pequeno, ó. Tá bonita as modelagens aqui. Tudo bem. Alguns são esses. Tá claro que estão bem mais ou menos e tal. Da água tá mais ou menos. Mas vai ser as mesmas coisas da respiração da água do... Eu só quero ver se tem a forma do sol ou só é da água mesmo. Eu acho que é só da água mesmo. Oitava nona. E tal. Agora vamos pra décima. Eu acho que é. É, só tem da água. Tem aqui a respiração do inseto. Aqui, ó. A dança das abelhas. É, não tá pegando não. Tem a respiração do vento. Forma 1. Nona forma. Nona forma. Primeira forma. Segunda forma. Não sei porque foi pra nona, mas segunda forma. Terceira forma. Quarta forma. Legal. Quarta. Quinta. Lindíssima. Quinta. Sexta. Bem bonita. Ah, bem bonita a sexta até. Sétima. Acho que... Se eu não me engano, a do vento tem 10 formas. Nona. E... Ah, é. Nove formas. Respiração das chamas. Primeira forma. Lindona. Ahn... Segunda forma. Quinta forma. Terceira... Não, terceira forma. Quarta forma. Quinta. Quinta. Então eu acho que é o dragão de chamas. Deixa eu ver. Deixa eu descarregar de novo. Ah, o dragão de fogo. Ahnona. O leão de fogo, eu acho que é. É, vai em nove formas, galera. As nixirinhas algumas estão bem feitas igual eu disse. Então tem bastante coisa aqui, galera. Tem bastante coisa mesmo aqui. A nona forma e tal. Vou pegar aqui outras nixirinhas. Muitas nixirinhas diferentes aqui. Preciso utilizar e tal. Vamos aqui, ó. Essa daqui é a respiração do trovão negro. É... Não, da serpente. Da banai. Segunda forma. Terceira. Acho que não tá pegando. A do banai também não. Quarta. A do banai não. Respiração do amor. É, também não tá pegando a respiração do amor. Também não, galera. Tem algumas respirações que tá aparecendo, mas não tá pegando. A respiração do... Ó, essa daqui é a respiração da lua. Respiração da lua forma 2. Forma 3. Ahn... Forma 4. Ahn... Forma 5. Forma 6. Sei lá. Se é forma 6, eu não tô nem vendo, ó. Tá até em boleira. Ó, uma respiração da fera. Ahn... 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 Terceira forma 4. Não tá pegando, não. Daqui é a lâmina de chifre de Oni. É tipo uma lâmina de chifre. E tem uma lâmina só. É, mas precisa atacar. Não usa como respiração. Mas uma arma de mano a mano. Acho que essa é a respiração do vento, né? De novo a respiração do vento. Eu acho que tem as nishirins normais que são do personagem. E as nishirins que são... As nishirins que você vai ganhar. Você pode ganhar a nishirin aleatória. Essas daqui são as nishirin aleatórias. Você vai ganhar a nishirin aleatória. Não sei se é derrotando o Oni, mas tá como você está. Você vai clicar nela. E ela vai virar uma nishirin. Então você vai poder conseguir qualquer nishirin. Vamos ver se é Oni. Ô... Oni. Vamos ver se tem Oni aqui, né? Os... Não tem Oni. Ué. Não tem mob na addon. Ué. Niu, que spawn... Spawn Jitanjiro. Zenitsu. Don Matura. Vai ter os personagens aqui de Demon Slayer. Mas eu queria um Oni, né? Oni, Oni, Oni. Vamos ver se tem um Oni aqui. A casa. Daqui. Izonu. É... Bastante personagem, galera. Tem bastante personagem. Tomioka. Tanjiro. Spawn. Spawn. Irizaleia. Spawn. Sunname. Mas... Aqui, Oni. Oni level 2. Eu acho que se eu derrotar um Oni, eu já ganho os... Pronto, galera. É simples. Derrote um Oni. E você vai ganhar a sua roupa, que tá aqui, e sua Nishinim. Aí, sua Nishinim, vai vir a Nishinim aleatório. Clicando, você vai virar. Essa daqui é a respiração do sol. Ó, cara. Ó, ó. Sorte minha. Respiração do sol, galera. Eita. Basicamente, galera. Essa é a aula de vídeo mais lê. Eu realmente espero ter gostado. O download vai estar aí nos comentários pra vocês. Espero ter gostado. Não esqueça de deixar o like aí. Inscrever no canal se você não for inscrito. E compartilhar esse vídeo com todo mundo. Falou. E até a próxima, galera. Tchau.